Já pensou contigo? Por que tu fica lendo a notícia? Porque tu quer achar uma oportunidadezinha. Se tu quer achar uma oportunidadezinha, é porque tu não tem claro ainda na tua cabeça um método de investimentos que vá te proporcionar ganhos no longo prazo. Então, se tu tá na busca toda hora por acompanhar notícias, dá um passo pra trás. É porque tu ainda não encontrou uma oportunidade. Que oportunidade é essa? Um método claro de investimentos. E tu pode escolher qualquer método do mundo. Eu fiz o processo mais difícil que poderia existir até eu chegar no método de investidor sempre em alta. Foi um método que eu desenvolvi com base em tudo que eu testei e eu fui eliminando aquilo que não fazia sentido e algumas coisas sobravam de cada método e foi o que eu reuni e montei e estruturei o método de investidor sempre em alta. E pode começar a testar. Testa o método X, mas vai nele, vai fundo. Para de olhar notícias. Isso só te tira atenção. Pega esse tempo que tu estaria assistindo notícias, lendo notícias, fazendo qualquer coisa relacionada a notícias que não te ajuda em nada. Poxa, vai fazer o que tu quiser da vida. Vai ficar com a tua família. Vai assistir uma live, é algo que vai te agregar um conteúdo. Enfim, não sei o que tu vai decidir fazer. Vai trabalhar mais, trabalhando mais, tu gera mais resultado, ganha mais dinheiro. Não sei, mas escolhe. Só foca naquilo que tu tem controle. E quando tu foca em ruído, em todas as notícias, nos sites, no que a mídia está te impondo, basicamente ela está se tornando cada vez mais dependente de acompanhar notícias. É porque tu ainda não encontrou uma oportunidade. Que oportunidade é essa? Um método claro de investimento. Obrigado. Obrigado.